Pessoal, vamos falar sobre o Boris Johnson, que parece que ou vai renunciar, ou já renunciou, ou está muito perto de renunciar. Vamos entender o que está acontecendo lá na Inglaterra, e isso pode ser uma coisa interessante no final das contas. Vou explicar. Essas notícias foram sugeridas por Tiago Souza, Henrique e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, agorinha, agorinha mesmo, está saindo aqui no Twitter a informação de que Boris Johnson renunciou como primeiro-ministro do Reino Unido. Mas, vamos com calma, porque a história não é bem essa, não. Vamos entender o que está acontecendo aqui. O que houve nos últimos dias? Houve um grande escândalo no governo inglês, mas claramente um escândalo patrocinado pela mídia. Alguma coisa muito parecida com as linhas do presidente da Caixa Econômica Federal aqui no Brasil. Um colaborador, um ministro do Boris Johnson, o Chris Prinscher, foi acusado de ter apalpado homens num pub em algum lugar da Inglaterra. Uma coisa meio estranha. Um caso de assédio sexual, assim, que é uma coisa meio chocante, realmente. Mas, sinceramente, é também porque aqui no Brasil a gente não dá tanta importância pra esse tipo de coisa, assim, né? Lá eles são muito mais conservadores, muito mais ligados nesse tipo de coisa. De qualquer forma, parece que o ministro não foi imediatamente demitido quando se soube do caso. E daí muitos conservadores lá no Reino Unido começaram a criticar o Boris Johnson por esse caso. Outros ministros renunciaram e coisa e tal. Mas o fato é o seguinte. A gente já vem vendo o governo do Boris Johnson diminuir de importância lá no Reino Unido há algum tempo. Eu noticiei pra vocês aqui, alguns meses atrás, ele teve uma votação em que ele teve 100 votos contra a permanência dele. Um voto de desconfiança de 100. Para que ele perdesse o cargo, precisava ser 180. Mas, em toda a história do Reino Unido, quando alguém, algum primeiro-ministro, chega a mais de 100 votos contrários pra sair do cargo no parlamento, lá é parlamentarismo. Então, o primeiro-ministro é eleito pelo parlamento e pode ser retirado pelo parlamento. É o chamado voto de desconfiança. E precisaria de 180 votos, mas aí não conseguiram. De qualquer forma, conseguiram mais de 100. E mais de 100 é uma marca de que o governo tá acabando. Toda vez que isso aconteceu, o governo logo em seguida caiu, o primeiro-ministro caiu. Então, tava todo mundo já esperando esse tipo de coisa. O Boris Johnson já estava fraco lá na Inglaterra mesmo. E o ponto central aqui é esse. Ou seja, por que o pessoal fez esse estardalhaço todo em cima desse caso do Chris Pintcher? É a oposição, o partido dos trabalhadores de lá, que é a esquerda, junto com a mídia tradicional, você conhece esse esquema, criando um grande escândalo. E aí, o que aconteceu? Os outros ministros, na verdade, saíram porque eles viram a seguinte situação. Eu tô me queimando aqui nesse governo, esse governo já está acabando mesmo, Então, eu não vou ficar suportando essa carga. É melhor eu sair também. Com isso, 39 membros do governo saíram. Que, num primeiro momento, o Boris Johnson se recusou a deixar o cargo de premier. Falou que ia substituir todo mundo que quisesse sair, mas que o caso não era essa coisa toda. E que não tinha tanta importância assim. Só que o próprio partido dele já tá pressionando ele pra sair. Veja, vai sair o Boris Johnson, vai entrar uma outra pessoa, um outro primeiro-ministro dos conservadores. Porque os conservadores, os Tories lá na Inglaterra, tem a maioria ampla na Câmara lá, na Câmara dos Comuns. Então, não tem risco do governo ir para os trabalhistas nesse momento. Mas o Boris Johnson em si, do ponto de vista dos próprios conservadores, ele tá muito queimado com essa história toda. Mas, assim, o que tá por trás dessa história, como eu falei, esses escândalos que teve aí do Chris Pintcher, isso não é nada. Na verdade, o que tá por trás disso, né? São as críticas da pandemia, né? Então, você vê aqui, por exemplo, o pessoal da esquerda criticando, falando, olha só, as 200 mil mortes por Covid, não sei o que lá, que tem aqui na Inglaterra, né? Olha só que é culpa do Boris Johnson, né? Boris Johnson, o legado indesculpável de Boris Johnson. Repara como é que eles fazem, lá na Inglaterra, a exata mesma coisa que fazem aqui no Brasil. Estão culpando o Bolsonaro pelas mortes, como se fosse culpa do Bolsonaro. Da mesma forma lá, como se fosse culpa do Boris Johnson, a pandemia. Não adianta esse pessoal estar usando a pandemia para atacar o pessoal mais conservador, líderes conservadores, que se elegeram aí na última rodada que teve de eleições há um tempo atrás. O Boris Johnson foi um desses líderes, se elegeu em 2019 com uma vitória enorme sobre os trabalhistas lá na Inglaterra. E o que eles estão fazendo aqui é justamente, com a pandemia, tentar enfraquecer o Boris Johnson lá, né? Então, acusando ele de algo que ele não tem culpa. No final das contas, a doença não foi causada por ele, né? E aí, você vê também o absurdo da coisa, né? Aqui no Brasil, o pessoal fala, ah, não, mas Bolsonaro foi contra as medidas da OMS, coisa e tal. O Boris Johnson, por outro lado, ele foi a favor, ele fez todas as medidas da OMS. E o pessoal culpa ele do mesmo jeito. Pra você entender que essa coisa de culpar o Bolsonaro ou culpar o Boris Johnson pela pandemia é simplesmente a estratégia da esquerda. Vai ser feito de qualquer forma. Não importa se faz ou não faz alguma coisa, né? E aí, curiosamente, também, o pessoal falando aqui, criticando ele também, né? Não, por que você não deve ter simpatia pelo Boris Johnson? A maior inflação em 40 anos, o maior imposto em 70 anos, a maior queda nos padrões de vida em 65 anos. Enfim, listando um monte de coisa. Por quê? É lógico, tudo isso é consequência dele ter usado as recomendações da OMS na Covid. Fez lá o Fica em Casa, a economia a gente vê depois e se ferrou. Ficou com duas críticas ao mesmo ponto. E daí eu falo pra vocês, repara como aqui no Brasil é muito parecido. Culpam o Bolsonaro pela pandemia e, ao mesmo tempo, culpam pela questão econômica, sendo que Bolsonaro, de fato, não contribuiu pra isso. Ele não quis fechar nada. Quem fechou aqui no Brasil foram governadores e prefeitos. Um absurdo terem fechado esse tipo de coisa, né? Enfim, o que tá acontecendo é isso. Na prática, os ingleses, agora que acabou a pandemia, tá todo mundo olhando pra trás, vendo o absurdo que foi isso, tão insatisfeitos com o Boris Johnson. E vão tirar o cara de lá. A verdade é essa. Esse caso do Chris Pintcher de assédio é aquelas besteiras que a oposição levanta para fazer mais pressão. E o pessoal tá saindo justamente porque já tava mesmo um governo no final e não faria diferença de qualquer forma, né? Então, a grande questão aqui é essa, né? Que ele vai sair, ele vai sair. Só que o que ele quer é que os conservadores, os Tories, elejam um novo líder deles e aí esse novo líder vai assumir. Isso é o que eles estão dizendo. Então, de novo, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, talvez até quando esse vídeo sair já tenhamos uma resposta, mas tudo indica que vai ser, em algum momento, vai ter esse processo. Ele vai sair e vai entrar um novo líder dos conservadores como primeiro-ministro. Ele vai ficar no cargo até os conservadores elegerem esse primeiro-ministro. e daí ele vai entregar o cargo pra esse primeiro-ministro, né? Aqui tá dizendo que ele já renunciou. Pode ser que os conservadores já tenham chegado a um acordo pra eleger alguém no lugar dele. Vamos ver o que vai acontecer aí, né? Agora, aquilo que eu falo pra vocês. O Boris Johnson foi eleito principalmente com a pauta do Brexit. E, verdade seja dita, ele entregou o que ele prometeu. O que ele foi eleito pra fazer, ele fez. A Inglaterra está fora da comunidade europeia neste momento. E aí, o que acontece nessa situação, né? O grande pecado dele foi justamente a pandemia. O pessoal usou a pandemia contra ele. E também o fato dele ter adotado todas as políticas idiotas da OMS, por mim, tem que sair mesmo. Mesmo que ele não tenha tido a alternativa, ele tinha que fazer, tá errado, então tem que pagar por isso mesmo, né? E, olha, pode ser que não seja uma coisa totalmente ruim e a substituição dele não, tá? Um dos nomes que está no páreo é o Steve Baker, que é um líder, uma nova liderança dos conservadores que está surgindo lá nos Tories, que é antiverde. Ele é totalmente contrário a essas medidas climáticas e coisa e tal. Então, pode ser que, no final das contas, a oposição esteja fazendo essa briga toda pra tirar o Boris Johnson e vai entrar uma pessoa que eles vão gostar ainda menos. porque ele já falou que se ele for colocar no lugar do Boris Johnson, ele vai desmantelar todas as políticas verdes do Boris Johnson, tudo que tem de política verde na Inglaterra, ele vai jogar fora. Essa é a promessa dele. Olha só, podemos ter um resultado, no final das contas, ainda melhor do que a gente espera. Vamos aguardar aí nas próximas horas. Isso aqui está pra dizer que deve se resolver aí ao longo das próximas horas, próximos dias. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí E aí E aí Obrigado.